Nothing more for you Jão de Oliveira, imagine onde que eu estou aqui no Seu Francisco Olha que hoje tem, Pagode do Biral Quem vem aí? Crigo, show nacional Imagine, sexta-feira, curti um show nacional Hoje você vai curtir o Crigo aqui no Seu Francisco? Com certeza Hoje você vai curtir o Pagodinho, plena sexta-feira? Isso Qual o show que você está esperando hoje aqui? É hoje, é hoje Jão de Oliveira, o povo está animado Olha, ela muda, não fala, mas ele fala Você vai assistir hoje, qual o show aqui? Crigo, com certeza Uma música dele? Olha que ele não sabe Olha, ele está todo de corrente Jão de Oliveira, ele está todo pagodeiro Sexta-feira, curti um pagodinho, tudo de bom? Tudo ótimo, aqui no Seu Francisco, o melhor lugar da cidade Trouxemos nada mais, nada menos que Crigo Ex-vocalista do Exalta Samba Que é sucesso, é da época do pagode 90 Agradeço de coração a todos vocês, gratidão Muito obrigado Fica aí que você já está fazendo hora extra aqui no Seu Chico? Com certeza É uma casa onde eu comecei, onde foi uma vitrine para mim Tenho o prazer de trabalhar aqui todo final de semana mostrando o meu trabalho Graças a Deus Hoje aqui na resenha do Viral Podia faltar? Com certeza Dia 6 de abril eu completo 22 anos que eu sou rainha do samba Samba de terreiro, samba de congada, samba de negro Isso que você está vendo aqui A presença desse público E tivemos a honra de trazer o Krigor Que é o rei do pagode 90 no Brasil Está aí o resultado Nós somos do povo Somos gente da gente Queremos trabalhar, queremos curtir o pagode Fazer pessoas felizes Enfim, se divertir É, a resenha do Viral é praticamente o padrão, né? É maravilhoso, é uma sexta-feira maravilhosa, meia chuvosa Mas é o creminho, é muito aquecedor Gostoso, amoroso, o povo aqui é maravilhoso E tá uma delícia curtir essa casa Manda um recado pro teu esposo que leva o nome dessa resenha Amor, eu te amo, você é o amor da minha vida Beijo Continua aqui com o Rodrigo, ele tá solteiro João, a noite eu ainda sou uma criança, mamãe A resenha do Viral, você não podia faltar Com certeza, isso aqui é maravilhoso Cuiabá precisa de mais eventos desse tipo aqui Uma música do Crigo, você conhece alguma? Se propõe amor um caso Mas sei que... Olha, programa Variedade, manda um recado, programa Variedade Meus primos, minha esposa tá aqui, todo comemorado Na melhor casa do show do Pagão Olha, aniversário, o marido merece? Merece, é claro O CPF dele tá liberado? Joga, libera, o CPF tá liberado Toma! Vini, Vini, o show tá daquele modelo O que é isso, meu amigo? A gente tá conferindo hoje Um dos melhores shows da atualidade, mas é um show retrô É o Crigo, ele representa o Exalta Samba Representa a história do nosso pagode brasileiro Salsinho, caiu no seu colo hoje? Pois é, você viu aí como você caiu? Olha, no colo dele Não pode faltar Programa Variedade Essa resenha deixou o povo em pânico lá fora O que é que você me diz dessa resenha? Rapaz, Birubiro tá de parabéns, hein? A resenha maravilhosa do Birubiro lotou a casa, seu Francisco Amor! Joga, ele vem lá Ele já tá de idade Ele lembra a escola técnica Conheceu o Salmo É porque pulava muro da escola técnica pra ver shows Olha, como que é? Pulava muro? Joga, ele vem lá Ele é arteiro, pula muro E o Birubiro também pulava Olha, você pula o muro da minha casa hoje Hoje eu tô acompanhado, pô Mas que é bonito, tem que vir acompanhado, tá ligado? Se não, a manhã não tá com a gente Ai, ai, ai Joga, ele vem lá Se não, a manhã não tá com a gente João de Oliveira, imagine! Vejo ele a nível nacional, agora a nível regional Crigo, uma honra! Acompanhava você no show da Xuxa, você lembra? Na Xuxa? Faz muito tempo, 97 Gente, mano, de velha? Não, eu também tô, pô! Crigo, Cuiabá hoje, olha que choveu aqui desde de madrugada Desde de 3 da manhã Você veio aquecer Você veio aquecer o calor dos cuiabanos? Essa chuva veio só pra dar uma refrescada no calor que já tá em Cuiabá Aqui é sempre quente Quantas vezes aqui em Cuiabá? Ah, perdi a conta, eu acho que mais de 10 vezes já Fora o exalto, eu vim muitas vezes solo também Olha, eu também tô solo, meu CPF tá liberado, minha vassoura tá liberada E aí você? Eu tô casado Mamãe de João de Oliveira, ele tá casado Não vai falar que tem criança pra ajudar a pagar pensão? Tenho, tenho um de 10 e um de 9 nesse casamento agora E tenho uns mais velhos, de 25, 24 e 22 Quantos anos de carreira? 30 anos de carreira 30 anos, bem vivido? Bem vivido, sim, eu acho que sim Chegamos nos 50? Falta um ano João de Oliveira, 50 anos Eu e Crigo andando de vassoura aqui em Mato Grosso Mamãe, me socarre Olha, manda um recado do programa Variedade aqui pra nós aqui em Cuiabá Bom, é muito bom Ai, pera aí, me abraça Aproveitar que a mulher dele não tá aqui, né, João de Oliveira? Tá aqui, ó Ai, fala baixo Ei, João, a mulher não tá aqui Tá solteira na pista, cê viu, né? Ovoroso, desmulherada João de Oliveira, ele é loiro João gosta xuxa Apesar que você não gosta da xuxa, João, eu gosto Eu também gosto Manda um recado pro nosso trânsito João, é um prazer imenso estar no programa Variedades E ser uma variedade no dia de hoje Poder alegrar todos os cuiabanos aí Cantando os meus sucessos e recebendo esse calor imenso Que vocês sempre me proporcionam quando eu chego aqui Valeu E a agenda tá lotada, graças a Deus, né? Tá, graças a Deus Amanhã a gente tá indo pra Manaus Aí semana que vem já tem viagem também Nós estamos trabalhando duas semanas direto sem parar João de Oliveira, ele vai pagar a pensão aqui em Mato Grosso Programa Variedades pra você, bebê Ai, tirou um papo comigo? É seu esposo? Aaaaaaah! Tchau, tchau.